Durante quase três meses, 18 times estiveram em campo com mais de 450 atletas no circuito NDTV de Futebol 7. Modalidade que vem crescendo em todo o país, principalmente na região sul. Foi uma grande competição até aqui, 18 equipes participaram da competição, a grande maioria da cidade de Joinville mesmo. Foi uma competição bem cidadina, bem da região. Então, 18 equipes começaram, agora duas vão terminar, esperamos fechar com essa final com chave de ouro. Esse evento é de suma importância para a NDTV, tendo em vista que é uma oportunidade de reunir famílias, reunir o povo Joinvilleense para torcer, para vibrar, fomentando o esporte, a cidadania, a disciplina, essa cultura esportiva que é o futebol. A final aconteceu no último sábado no Grêmio Whirlpool e foi marcada por muita emoção. De um lado, Arena Costa e Silva e do outro, Continental. Na torcida, muita expectativa e tensão. Estou achando bem competitivo, os dois times são bons, né? Mas o Continental vai ganhar. Um jogo disputado minuto a minuto. Logo no início, o primeiro gol de Henrique Morse do Continental já indicava quem seria o campeão. Disputa boa, né? Mas o nosso time ainda assim está muito bom. No final do primeiro tempo, placar. 2x2. No segundo tempo, era tudo ou nada. As finais acabam que sempre sobram uns times que tem realmente um potencial a mais, né? Tem um diferencial entre os jogadores e por isso que a final é sempre bem disputada e acaba o público vindo para assistir porque realmente é bonito, né? Apesar da torcida em peso do Arena Costa e Silva, não foi dessa vez que o time levou o troféu para casa. No final da partida, 4x3 para o Continental. No começo do jogo, nós entramos muito desatento, né? E acabamos levando aí dois gols de escanteio, bola parada, que é o forte deles. E aí fica difícil para correr atrás de um time tão qualificado quanto o Continental, né? E aí no finalzinho, ainda acabamos perdendo o shortout e tivemos a chance de empatar. Mas felizmente, o society é isso aí, né? Felizmente saímos com a derrota. Foi um espetáculo de jogo, né? A gente teve oportunidade de, vamos lá, de sair já dentro do segundo tempo, já com o resultado, mas o futebol 7 é isso, é 25 minutos para cada lado, é muito rápido, né? E tudo pode acontecer. E aconteceu, 4x3, né? A gente conseguiu segurar o jogo no final e conseguimos aí a vitória. Além dos troféus de primeiro e segundo lugar, ainda teve a entrega de prêmios de melhor artilheiro, melhor defesa, melhor comissão técnica e troféu craque da competição. O Continental faz 20 anos esse ano, em setembro, e a gente está muito feliz, com certeza. A competição é muito bem organizada, né? E trouxe também agora a NDTV junto, né? Então a gente fica bastante feliz, porque o futebol 7, ele só cresce no Brasil todo, no mundo todo. Então eu acho que a competição foi válida, a organização muito bem feita. Eu acho que está de parabéns tudo, nota 10. É campeão! É campeão! Sei que a análise é tua, mas dá para dizer que é digna de uma final, um resultado como esse e o nível do jogo, né? Uhul! 4x3, foi para o intervalo 2x2 ali, foi disputadíssimo, né? Como o técnico falou, teve aí uma cobrança desperdiçada que poderia empatar e dar mais emoção ainda. Então a gente encerra aí esse circuito em NDTV de futebol 7, como aconteceu durante toda a competição, né? Ótimos jogos, muito acirrados e decisão ali num golzinho, né, Sabrina? Parabéns, Continental! Parabéns, Continental!